Quando o Fischer jogou o método com o Spassky, na altura, há também, penso que é num final em que ele dá um bispo, vai comer aquele peão no canto. É a primeira partida. Em que ele vai comer aquele peão no canto, e depois uma pessoa avança o peão e vai ganhar o bispo. Essa partida é muito estranha. Está 0-0. É uma partida muito, muito... Pouco interessante até, porque eles trocam as peças todas. Toda a gente que pensa que aquilo vai acabar num empate. A posição que está no tabuleiro é muito simétrica e tal. E o Fischer vai comer um peão. Quem que fica com o bispo encerrado? Que é um tema que se ensina. É um tema um bocado elementar. E depois tem que estar o bispo por um segundo peão, ficando no final, com um bispo a menos por dois peões. Mas o contra-jogo é pouco. O Spassky joga bem, mas nem sequer parece muito difícil e ganha a partida. O que é que o Fischer fez? O que é que lhe passou na cabeça? Para ir comer aquele peão, só o Fischer é que saberá. Mas ele perdeu essa partida, que era uma partida que esperava que ia acabar empatado. Lá está. Segredos ocultos, não sei. Esse match é um match que é politicamente muito carregado. Muito interessante. Porque era basicamente comunismo versus capitalismo, não é? Era a Rússia a apoiar o Spassky e o Fischer com o apoio dos Estados Unidos. Porque o Fischer acho que nem queria jogar, não é? Ele nem estava com muita vontade. Só que depois pressionaram um bocadinho. Quer dizer, um bocadinho é a favor. É a favor, não é? A questão é, o Fischer é um ser muito controverso, mas ele naquela altura estava à crença campeão do mundo. O que acontece era que era muito difícil. Toda a negociação dos encontros com ele era difícil. Lá se fez a negociação para jogar em Reykjavik, neutro. Portanto, muito neutro. Escolheu-se o árbitro também, tudo, essas coisas todas. E acontece que ele lá foi para o match. Mas depois dessa primeira partida, ele faltou à segunda. Ele perdeu a segunda partida. Depois de perder a primeira, não se apresentou à segunda partida. Não, não perdeu. E aí, quer dizer, um alarido tremendo. Essa história é muito interessante porque, para tu ver, o contexto, a importância da questão, o Fischer, depois da segunda partida, há o regulamento do Campeonato do Mundo, que diz que o Spassky pode reclamar a vitória no Matos. Depois de uma derrota, falta de compreensão, o jogador tem direito a ganhar assim. Era uma questão de honra que ele não queria, não é? E o Brezhnev mandou o Spassky ganhar assim. E o Spassky não quis. Mas o Fischer foi convencido pelo Kisinger, o secretário de Estado norte-americano, está a ver a importância incrível. É o segundo a seguir ao Nixon, na política americana daquela altura. O Kisinger falou diretamente e disse, por favor, senhor Bobby Fischer, em nome do povo americano, continue a jogar. Isto é muito forte. Para ver o contexto político e social daquele encontro. Portanto, meteu diplomacia americana, ou mais alto nível, e o Fischer apresenta-se à terceira partida, depois de um filme tremendo de negociação. Isto era plena Guerra Fria, não é? Isto era plena Guerra Fria. Foi em que ano? Em 1972. Em 1972. Claro. Porque ele depois também, o Freud viu o filme, aquele filme que tem algumas coisas, que é harmonismos e tal. Não, mas tem muita coisa verdadeira. Interessante, não é? Na altura eu via quase que aquele lado mais psicótico do Fischer, a ficar incomodado com luzes, a dizer, temos que ir para outra sala. Isso aconteceu na altura? Sim. Isso há um monte de histórias sobre esse match. Quer dizer, não é só sobre esse match. O Fischer sempre foi uma pessoa difícil. Um pouquinho problemática, não é? Muito problemática. E depois do match ainda se tornou mais problemático. Porque ele depois, é porque ele ganha. Ele ganha em 1972. Só que ele depois não regressa. Pois é, porque ele é um ser, ele como campeão de xadrez, é um dos maiores da história, sem a mínima dúvida, como ser humano. É uma pessoa, enfim, ele isola-se, ele é campeão com 29 anos, campeão do mundo em 1972. Já não quer jogar em 1975. O Maipas tinha que jogar com o adversário, que era de 3 em 3 anos. E o match seguinte é contra o Karpov em 1975. Match em que ele vai pedindo este mundo e o outro, até as pessoas perceberem que ele não quer jogar. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de nada. Ele vai dizendo que não, pede mais, não, não, não. Só uma parada mesmo para dizer que não quer. Para dizer que não quer. E acontece uma coisa estranhíssima, o Karpov tem mesmo de ganhar em 1975 por falta de comparência. E o Fischer nunca mais joga a alto nível. Entra-se num ciclo de, assim, muito místico, que é quando é que o Bobby Fischer volta. E isso acontece, vai acontecendo ao longo das décadas. Há histórias do Fischer jogou na net, que eu não sei quem, não se sabe se é verdade ou não. Enfim, há muitos filmes. Tipo de um Sebastião vai regressar do nevoeiro. Há muita história, há muita história desse género. Entretanto, as coisas vão evoluindo, vão aparecendo outros campeões. E depois há um match que o Fischer faz com o Spassky em plena guerra da Jogoslávia, que foi um bocado, eles jogaram um encontro, foi patrocinado pelos milionários da Jogoslávia. Mas esse match apresenta um nível de jogo que claramente eles jogassem com os melhores daquela altura não ia correr bem. Ou seja, os dois jogadores que se apresentam a jogar esse match de esforra, que é um match amigável, com uma grande bolsa financeira, só que o nível de jogo que eles jogam, eles não estavam perto dos melhores do mundo já nessa altura. Nem um, nem outro. Era mais um misticismo. Caiu, aí caiu. Eu acho que eles até fizeram mal, podem ter ganho de dinheiro, mas fizeram mal em ter jogado esse match. Porque eles aí eram um mestre, um grande mestre forte, nada mais do que isso. Já não apresentavam um nível de elite mundial. Claro, o Sardes evoluiu, surgiram outros jogadores, e pronto, é normal, não é? Então, esse mito do Fischer ficou sempre por saber. E depois ele morreu cedo, um bocado isolado, etc, etc, morreu com 50 e tal anos, na Islândia. Portanto, é uma figura muito interessante de estudar, mas tem um lado humano curto, em termos afetivos, e parece dar aquela imagem que não é verdadeira de que o campeão do mundial de xadrez é apenas vivo para os xadrez. E isso não é verdade. Há personagens do mundo de xadrez fascinantes como seres humanos. O Spassky é uma delas. Eu conheci o Spassky pessoalmente. O Spassky é um tipo divertidíssimo. Divertidíssimo. O Spassky esteve em Lisboa, eu fui buscar no aeroporto, em 1999, e ele estava num encontro político e perguntou-nos logo onde é que podia ir jantar e ouvir fatos. E foi connosco para a noite de Lisboa. E era uma pessoa divertida e não deixou de ser um dos maiores de sempre. O Anand também é um senhor, um cavalheiro, foi campeão do mundo, uma pessoa espetacular. E, portanto, essa ideia é tão completamente errada. Que a pessoa para ser campeão do mundo... Tem que ser muito problemática. Aliás, o atual campeão do mundo também é uma pessoa normalíssima. O Carlsson é um jovem normalíssimo, que é o melhor jogador do mundo.